O que eu nem me lembro mais E tudo que planejo agora aconteceu E trabalhava Pegar o mesmo ombro E pra casa descansar Passando o fim de mar E a galera Pandeceu O pera da tua muna Parece o novo meu e rosa E foi Bola com a polícia Pandeceu Na copa da rua Na cura E o mal Trabalhando E trabalhando E o casamento E hoje é barra E desculpa Bola com a polícia Transcrição e Legendas Pedro Negri